Aqui no sábado, os jovens adventistas celebraram o Dia Mundial do Jovem Adventista, uma data muito importante para a comunidade adventista. E para celebrar esta data, os jovens estão envolvidos em uma ação. O repórter Isael Espíndola tem mais informações sobre esta data. Pois é, Ana Cristina, é uma data muito especial para os jovens adventistas de todo o mundo. E aqui em Três Lagoas, não é diferente. E eles estão incumbidos em um projeto muito bacana, que é arrecadar gelatinas, que serão doadas para a área oncológica do Hospital Auxiliadora. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com a Glai Belli, ela que é líder do Ministério Jovem. Desde quando vocês estão aí nesse projeto de arrecadar gelatinas? Bem, a nossa campanha se iniciou por ocasião do nosso Retiro Espiritual da Juventude. Lá nós tivemos a ideia de lançarmos uma ação solidária em prol de uma instituição. E foi onde nós entramos em contato com o Hospital Auxiliadora. E tivemos aí uma boa aceitação, tivemos assim realmente as portas abertas para os nossos jovens. E aí se iniciou a ideia de arrecadação das gelatinas para a área oncológica ali do hospital. Agora, Glai Belli, como é que está essa arrecadação? Já se tem uma quantidade, quilos dessas gelatinas? Até hoje nós temos já 572 unidades de gelatinas arrecadadas, mas a nossa campanha ainda não terminou. Estamos essa semana intensificando as nossas ações de divulgação para que nós possamos unir forças aí e conseguir um maior número possível de gelatinas. Quem está nos assistindo e de repente se sentiu tocada e quer participar doando nem que for uma caixinha de gelatina, como faço? Sim, será muito bem-vindo. Qualquer doação é útil para nós e pode nos ligar pelo telefone 679960-3490. A gente atende você com o maior prazer do mundo e estamos disponíveis para fazer essa arrecadação. Agora vamos falar dessa data tão especial para o jovem adventista. Que data é essa? Esta é uma data mundial, é o Global Youth Day, onde nós comemoramos mundialmente o Dia Mundial do Jovem Adventista. Essa data surgiu com o objetivo de impactar a comunidade de alguma forma, fazendo uma ação com gestos de empatia, carinho, enfim. É onde nós desenvolvemos na juventude o ser social, o ser empático, voltado exatamente para a comunidade. Por falar nesse ser social, vocês estiveram em uma ação muito bacana no último sábado. Sim, a nossa ação foi um sucesso. Tivemos lá em todos os setores do Hospital Auxiliadora, levando um pouquinho de alento para os pacientes que se encontraram ali naquele momento, através de mensagens musicais. E aqueles que se interessaram, nós pudemos deixar ali também uma mensagem, uma palavra bíblica e uma oração. E foi muito impactante. Foi bem, bem bacana mesmo. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então tá aí essa ação dos jovens adventistas aqui em Três Lagoas, que vai arrecadar inclusive essas gelatinas que serão doadas para a área oncológica do Hospital Auxiliadora. Volto aos estúdios.